E o homem não para, minha gente. O Marcos Couto está nas ruas da cidade, porque o homem foi flagrado com uma arma de fogo e foi preso, tá, pelo 5º Batalhão. É notícia ao vivo com ele. Marcos Couto, meu filho, conta pra gente essa história. Marcos Couto, meu filho, conta pra gente essa história. Depois começou a intimidar as pessoas. Só que um cidadão, que preferiu não ser identificado, ligou para a polícia. Entrou em ação o 5º Batalhão Força Tática, que tem à frente o Major, o Capitão Reinaldo. Ele é o comandante, na verdade, porque o Major Alcântara é o comandante do 5º Batalhão. Acionou o chefe, claro, da Força Tática, que é o Capitão Reinaldo, e com a sua guarnição foi até o local. O homem tentou disfarçar, ele até chegou aí para o estabelecimento, o vizinho, quando ele tentava entrar, os policiais disseram, Olha, vamos revistar. E na revista encontraram arma de fogo municiada, ou seja, com munições, com balas, como é chamado popularmente. E ele foi, recebeu voz de prisão, e aí a guarnição levou ele para a central de flagrantes. Agora vamos aguardar os procedimentos. E essa é mais uma ação do 5º Batalhão, que tem à frente o Major Alcântara, e à frente da Força Tática, o Capitão Reinaldo. É com você, Jéssica.